Olá, a partir de agora tudo sobre o futebol goiano e vamos começar falando do Vila, que é líder do seu grupo, ainda é invicto e o clima lá é só de alegria. O Vila tem alguns motivos para encher o Serra Dourada neste domingo. Primeiro, o time vem de uma goleada diante do Itaberaí. Segundo, pela primeira vez no ano, o time joga domingo às 4 horas da tarde, um horário que pode atrair mais torcedores. E terceiro, se o Vila Nova vencer, o time se classifica para a fase final. A gente está resgatando a confiança do torcedor, a gente entende que está um pouco chateado pelo que aconteceu ano passado, mas a gente está aqui para fazer o contrário, para buscar títulos, conseguir classificação, colocar o time para jogar o goianão em 2016 e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nesses três dias de preparação, o técnico Márcio Fernandes está insistindo principalmente nas finalizações, uma deficiência em que o elenco demonstra em todos os jogos. Para o atacante Frontini, esses dias de treinamento serão primordiais para uma mudança notória em campo. A gente vai trabalhar muito isso no dia a dia, mas a gente tem jogadores de qualidade, que se Deus quiser vai dar conta do recado, vamos entrar certinho, com o apoio do nosso torcedor, conseguir os três pontos. A notícia do retorno do Osmar para os gramados não durou nem 24 horas. O volante voltou a sentir a contusão e o técnico Márcio Fernandes pode repetir a formação do último jogo. É isso aí, André. É bom o Osmar, tudo indica que ele não vai poder voltar aos gramados. Você acha que a última formação é a certa para enfrentar o Anápolis? O que não é novidade, o Osmar não voltar. E o Vila Nova, ele assumiu esse risco. A partir do momento que trouxe um jogador que quando esteve aqui machucava demais e que no Macaé quase não jogou se machucando. E aí o que o Osmar está fazendo no Vila? Só está se machucando de novo. Então o Vila Nova já sabia que não iria contar, não podia contar com o Osmar. Em relação ao manter o time, coerente. O time ganhou de goleada no jogo passado, então é coerente que o treinador mantenha a escalação para o próximo jogo. E agora confira as últimas ofertas do Tatico. Para economizar de verdade, você sabe, o lugar é o Tatico. Lá é barato todo dia. Pode comparar. Olha só, o filé de tilápia congelado, de bom, 700 gramas, apenas R$ 15,97. O café moído carreiro, pacote de 500 gramas, R$ 5,85. Margarina cremosa, delícia tradicional com sal 1 kg, R$ 4,97. Azeitonas verdes tingue, 500 gramas ou azeite de oliva extra virgem Lisboa, 500 ml, R$ 5,89. Fralda descartável Pumper Super Sec, o pacote apenas R$ 10,79. Refrigerante Goianinho Pet de 2 litros, R$ 1,97. Nectar Adorale 1 litro, R$ 1,95. Papel higiênico Paloma Folha Simples, leve R$ 16. Pague R$ 15, apenas R$ 9,70. Lava-roupas em pó Ticsã IP, Primavera Sachê de 2 kg ou linguiça suína perdigão 1 kg, R$ 7,89. Carne suína com pele e osso peça ou pedaço 1 kg, exceto pernil, R$ 4,98. Feijão carioca Guarau Pacote de 1 kg. Chocolate Bis Lacta, 126 gramas ou atum ralado Remer, 170 gramas, R$ 2,95. Arroz Garotinho, tipo 1, pacote de 5 kg, R$ 8,94. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E o jogador Júnior Lopes comemora bom aproveitamento no Goiás. Mesmo com o tempo chuvoso, trabalho, muito trabalho, no campo ou na academia. O esforço é válido, até porque, pela frente, uma sequência de jogos no Goianão que vai determinar a qualidade técnica do elenco. E neste terceiro turno, os jogos serão dentro do grupo. O Goiás vai enfrentar adversários cotados a decidirem o título, como Aparecidense, Goianésia e Anapolina. De técnico novo, mesmo há cinco jogos sem vencer, o adversário deste domingo impõe respeito aos esmeraldinos. Com certeza, vai querer fazer um grande jogo, vai querer fazer de todas as formas para querer ganhar a gente, para querer apagar, principalmente, esse passado curto que eles vêm tendo de maus resultados. E a gente tem que entrar muito focado e muito atento para todas as circunstâncias do jogo que podem acontecer. Júnior Lopes, o zagueiro esmeraldino, cada vez mais conquistando a confiança do treinador. Ele acredita no nosso trabalho, acredita na nossa equipe, desde o início, isso que ele vem batendo na mesma tecla, que tem um grupo, ele tem confiado muito no nosso grupo e tem acreditado muito no trabalho que ele está fazendo com a gente. E eu tenho certeza que se ele optou por isso, é porque realmente ele acredita no projeto, realmente acredita no trabalho que ele está fazendo com a gente e a reciprocidade da gente tem que ser da melhor forma possível dentro do campo, fazendo o nosso melhor, o nosso máximo, como grupo, como equipe, ajudando o Wagner Lopes, com certeza, a acreditar mais ainda na nossa equipe e no nosso projeto. E agora, confira as últimas novidades do Atlético, o repórter Eric Maravilha. O novo técnico do Atlético, Marcelo Martelotti, já começou a trabalhar no clube. Na tarde desta quarta-feira, realizou o primeiro treinamento e já mexeu no time. Matheus Miller voltou a ser utilizado na lateral esquerda. Murilo saiu da equipe, com Pedro Bambu mantido na direita. A novidade foi Tiago Primão. Mesmo com uma suspeita de entorce no joelho, o jogador treinou normalmente e deverá estar em campo no lugar de Luizinho, no sábado contra o Itumbiara. A diretoria se mexe para contratar mais jogadores até sexta-feira, prazo final para inscrições no Campeonato Goiano. A boa notícia é que o zagueiro Arthur, que recentemente saiu do clube pelas portas do fundo, poderá voltar. O jogador estaria disposto, desde que recebesse uma ligação direto da presidência do clube. E a seguir, TJ Goiás com Nira Rúbia.